A equipe do Afogados A equipe do Afogados Afogados tem elenco, tem potencial pra isso Mas existe esse vício Esse vício ruim da equipe do Afogados Que é de ficar recuando Principalmente quando tá à frente do placar A gente viu isso contra o Santa Cruz A gente viu isso contra o Central E a gente viu isso contra o Porto E muito cedo né Porque o gol saiu com 34 segundos Pois é, se ainda fosse assim no decorrer do jogo né Davi Que acontece Mas você fazer um gol cedo Assim do jeito que fez e recuar É muito, muito estranho Exatamente Eu acho que a principal dificuldade do Afogados E o Porto é essa evolutiva É a busca por esse equilíbrio maior Entre os setores A busca também pelo repertório de jogados Que vem conseguindo E trazer os jogadores do banco também Pra esse nível mais próximo dos jogadores que iniciam como titular Eu senti uma disparidade Mais individual do que tática Quando aconteceram as mudanças do Porto Taticamente a postura A orientação era a mesma Mas a postura individual A qualidade individual decaiu um pouco Então tem que tentar nivelar mais a equipe Tentar buscar mais equiparar nesses quesitos Mas foi um jogo bom São duas equipes de potencial Que tem qualidade para avançar para a segunda fase Mas precisam sair dessa mesmice Dessa questão do empate Buscar se arriscar mais Principalmente o Afogados Pra conseguir buscar as vitórias na competição Mas são duas equipes que tem um futebol Que tem uma filosofia Que tem uma ideia de jogo Que vem sendo mostrada Mas que precisa de aprimoramento Principalmente pro lado do Afogados Que precisa de uma reação maior Afinal, tem um elenco pra isso Essa análise Do Davi Vasconcelos Que hoje comentou essa partida aqui ao meu lado De Porto 1 Afogados 1 As duas equipes que tem agora Quatro empates Na competição Por enquanto Seguem essa batalha ali Da metade de cima Na metade de baixo Da tabela Não tem ninguém muito lá embaixo Também não tem ninguém muito lá em cima Seguem as duas equipes aí Rumando ao seu objetivo Vamos dar uma passada agora Na rodada Mas daqui a pouquinho Deixa a gente acompanhar ainda Os melhores momentos que tá rolando Você tá vendo aí no segundo tempo E aí o gol E aí o gol do Rafael Gelati Que chega aos oito minutos Do segundo tempo O camisa número sete Depois de um cruzamento do lado esquerdo Que normalmente As jogadas de bola aérea Da equipe do Porto Vem lá do lado direito Dessa vez vem do lado esquerdo O cruzamento O Rafael Gelati testou Pro fundo do gol Aí aquela falta Bonita do Henrique Na verdade do Vinícius Que o Henrique defendeu Que ele colocou aí pro escanteio E aí a sequência de melhor momento Do Afogados do jogo Dá pra gente resumir assim Depois do gol Esse foi o melhor momento Do Afogados no jogo A falta E esses momentos aí Que vocês tão vendo Agora na tela Da TV FPF Depois da falta Teve esse momento do Vinícius Ele fez esse momento de habilidade Colocou a bola na área A bola ficou viva E vai vir outro cruzamento Ali do Aldonis E aí de cabeça O Guilherme Pra defesa Do Henrique Depois do Porto Ainda teve mais uma oportunidade De cabeça Chegou a ter outra Agora aqui com o Alisson Nessa chegada Que saiu por cima do gol Com camisa número 21 Que podia ter finalizado melhor A gente até avaliou isso E aqui já o chute fraco Do Alisson Já na reta final do jogo Um jogo De poucos gols De um a um Mas muito movimentado Principalmente pelo Porto